10 de agosto de 2019 esse é jovem do drosa lindo cavalo tordilha patacado ficará todo branco um cavalo puro sangue lusitano recentemente castrado muito alto 1 metro 70 tem 6 para 7 anos jovem do drosa um cavalo para você que quer usar para sua cavalgada para o seu passeio para o seu salto um cavalo com porte atlético maravilhoso sai com os exames de anemia mormonota fiscal gta transferência de registro jovem do drosa vem para cá vem experimentar esse cavalo vem adquirir seu puro sangue lusitano tordilha patacado com uma pelagem linda linda linda